Tomara que você venha Tomara que você venha Subir, venha pra ficar Já vou sempre bem sentir O pacor forte pra mim Não quero só desejar Beijão Tomara que você venha Eu quero outra vez te encontrar Eu quero sentir seu cheiro De janeiro a janeiro Esse amor eternizar Você nasceu pra mim, vai! Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Tudo nasceu de um beijo E a flor desse desejo Desaprochou em mim Você nasceu pra mim, vai! Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Tudo nasceu de um beijo E a flor desse desejo Desaprochou em mim Tomara que você venha Mas se vir, venha pra ficar Já vou sempre bem sentir O pacor forte pra mim Não quero só desejar Tomara, tomara Tomara que você venha Eu quero outra vez te encontrar Eu quero sentir seu cheiro Eu quero sentir seu cheiro De janeiro a janeiro Esse amor E o refrão é fácil A galera vai cantar comigo, vai! Você nasceu pra mim E eu nasci pra você Eu nasci pra você Tudo nasceu de um beijo Tudo nasceu de um beijo E a flor desse desejo Desaprochou em mim Vamo' bora, vamo' bora, vamo' bora Você nasceu pra mim Valeu, velho, alô, secretinha Valeu, dedé Vai lá Tudo nasceu de um beijo E a flor desse desejo Desaprochou em mim E a flor desse desejo